O que é isso? O que é isso? O que é isso? Catastrofe Visão tem um oponente me perseguindo Visão, mire no propulsor e o transforme numa asa delta Rose! Então eu estou sem energia Kroos! Tem sinais vitais? Batimento detectado Uma equipe de emergência já está a caminho Não queria Não queria